Sem querer você sair da minha vida Já não tem explicação a sua ida Suas juras e amor foi tudo em vão Você machucou demais meu coração A saudade já fez calme no meu peito Já tentei te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Ter tua cara na bebida e durmo só Que sofrimento esse De vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido A saudade já fez calme no meu peito Já tentei te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Ter tua cara na bebida e durmo só Que sofrimento esse Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Sou só mais um perdido Sou só mais um perdido Que sofrimento esse Que sofrimento esse Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você por perto Que sofrimento esse Que vida bagunçada Sem ter você por perto Não faço nada certo Que sofrimento esse Mas que amor bandido Sem ter você por perto Não faço nada certo Perdo Sou só mais um perdido Perdido Perdido